Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Minimax Tiny Universe aqui no canal do The Machine, que vamos ver pra vocês comigo Galera, esse jogo aqui é um jogo gratuito, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do Steam do jogo É um jogo que me chamou muita atenção, eu descobri ele recentemente Ele não é um jogo tão recente assim, tá? Ele foi lançado em 2018, alguma coisa assim Só que eu descobri ele muito recentemente e eu gostei muito do que eu vi Se você gosta de Battle Royale, se você gosta de Clash, Clans, não, Battle Royale, vai Se você gosta, enfim, desses jogos mobile, esse jogo aqui é maravilhoso Ele vai exatamente no encontro desses outros jogos que eu comentei, tá, galera? Eu ganhei algumas coisas aqui dos desenvolvedores pra que eu fizesse um boost no meu up Pra que eu pudesse mostrar melhor pra vocês o jogo e eu vou fazer isso agora, tá? Só pra vocês entenderem, galera, essa aqui é uma loja de brinquedos, tá? O Minimax, ele tem um ambiente assim Você vai pra uma loja de brinquedos onde lá tem alguns minions, vamos dizer assim Que eles brigam entre si o tempo todo E você escolhe um dos lados pra você lutar a favor, tá? Você tem um lado das feras e das bestas E tem um lado dos magos, dos sábios e tudo mais, tá? Eu escolhi o lado das feras Mas você pode mudar, eu tava até olhando isso aqui agora Você pode trocar de rei na hora que você quiser É só clicar aqui, tá, galera? Então, bem interessante isso O jogo é extremamente customizável e tem um monte de microtransações, tá? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui na loja, aqui na mulher, ela é a dona da loja Mas que você vai pra brincar, tá? Você é uma pessoa que vai pra essa loja brincar Você é uma criança que vai pra essa loja brincar Ela vende um monte de coisa aqui, tá vendo? Eu acabei de comprar um baú de ferro, tá? Eu não vou conseguir comprar outro porque acabaram meus tickets Mas eu acabei de comprar um baú de ferro E agora eu vou aqui no meu inventário pra abrir esse baú de ferro Só pra vocês terem ideia do que que se trata Olha só, ela coloca o baú aqui A animação é ótima O jogo é muito bem feito, muito bem feito, muito bem pensado Eu realmente não esperava por isso tudo, olha só Ganhei uma caixa, uma quantidade de ouro decente ali Ganhei a Nia, que deve ser alguma unidade, eu imagino Ganhei mais 23 cartas de uma magia que eu tenho Uma magia de campeão, bem interessante 17 cartas de outra magia de campeão que eu tenho Bem interessante, tá? Então aqui foi com o look, aqui foi com o look Perfeito, perfeito Ganhamos grana ali, galera E grana é interessante porque assim lá como em Clash Royale Enfim, naqueles jogos mobiles que existem Você também utiliza essas cartas pra evoluir, tá vendo? Aqui eu ganhei a Nia, né? A Nia aparentemente é mais um campeão aqui Bem interessante De quanto eu vou usar o meu, eu acho que o meu é um pouco mais forte Eu acho que o meu é um pouco mais forte Ela ataca de longe, né? Ela pode ser interessante por causa disso Vou salvar uma equipe 2 aqui Equipe eu não quero com você, perfeito Mas a equipe 2 eu quero com a Nia Vamos ver se isso vai valer a pena Além disso, tem carta de torres aqui Você tem carta de unidades, tá? Você também tem que evoluir essas unidades e tudo mais E aqui, carta de magia, tá? Eu ainda não desbloqueei nem perto Todas e algumas eu preciso de nível pra conseguir desbloquear Eu vou evoluir essa magia aqui Simplesmente porque eu acho ela muito forte E eu acabei de ganhar, então por que não? Então, acabei de evoluir a carta Assim lá, como em Clash Royale, etc Tá? Vamos lá pra jogatina Eu quero mostrar pra vocês rapidinho Vamos a partida normal Nada indica que eu vá ganhar Tá, galera? Vamos ver as missões aqui Ah, eu posso pegar Eu posso pegar Essas granas aqui Porque eu comprei a missão Isso aqui Jogue 5 partidas normais e competitivos Isso aqui ainda vai demorar um pouco Vou batalhar Eu quero mostrar pra vocês O jogo é simples O jogo pode ser Bem rápido, tá? Então você pode jogar várias batalhas no dia só E... E eu gostei do que eu vi Eu gostei do que eu vi Ah, até esses portraits Essas coisas aqui Todas são customizadas, tá, galera? Olha só Eu tenho duas torres aqui Uma em cima e uma embaixo, tá? Meu campeão sai Ele vai pra alguma dos lados das torres, tá? Normalmente ele vai Até agora Todas as vezes que eu joguei Ele foi por cima Eu posso dar zoom in Zoom out O campeão saiu Ele é nível 3 Ele saiu aqui em cima Tá vendo? Ok? Eu acho que ele consegue lidar com essa... Com esse problema aqui Eu vou colocar minhas unidades Eu posso apertar 1 ou 2 Pra colocar minhas unidades Vou colocar minhas unidades aqui Vou colocar vários homens de frente aqui E alguns homens De back aqui Eu... Eu tô destruindo o campeão dele agora Isso é bom Isso é ótimo, na verdade Solto o feroz Ok? Ah, eu vou proteger esses caras Aliás, eu quero X Vou proteger esses caras Pra não tomar dano da torre Agora Deveria ter protegido aqui Mas agora eu fumo Agora eu vou tentar curar eles Tá? Repara que eu venho com a mão E jogo um pó mágico O negócio é quase ou menos baseado assim Ok? Eu vou jogar aquilo ali agora Eu tô protegendo minhas unidades E tô destruindo o castelo do cara Tá vendo? Galera Eu sinceramente não acho que isso sejam pessoas jogando Porque se eles estão jogando Estão jogando muito mal Eu acho que eu ainda estou jogando contra a IA E só a partir de determinado nível Que eles vão conseguir revidar Mas olha só Quando você batalha Você ganha dinheiro Você ganha experiência Você ganha algumas cartas Alguns tickets aqui Pra comprar baús Pra ganhar novas cartas E assim sucessivamente Vamos receber essa recompensa Aparentemente nós ganhamos um guerreiro aqui Ganheiro raposa Algumas caixas de evolução Uma caixa de evolução E 200 estrelas Eu sinceramente não Tem algumas coisas que você compra na loja Que você gasta estrelas Mas olha só Agora eu quero mostrar isso Ah, adquiriu nova tropa Lembre-se de adicionar isso aqui Que tal fazer isso agora? Daqui a pouco eu vou Vamos lá Vamos colocar a solidar aqui Vou clicar nela Ah Eu simplesmente tenho uma nova tropa Que eu posso colocar Bem interessante na verdade Ok Eu tenho alguns slots aqui Entendi Então até 5 slots Eu posso escolher qualquer carta Gotcha Gotcha Muito interessante Bem legal Galera Olha só Deixa eu aqui no inventário Que nós abrimos Ganhamos a caixa de evolução Vamos Pra abrir Ela eu gostaria Do negócio de luck Vamos vir aqui na loja Acho que é aqui Não Onde eu compro o negócio De luck Aqui né Esse negócio é bem caro Uau Não imaginava que era tão caro assim Deixa pra lá Deixa isso aí pra lá Eu tenho alguns tickets aqui Eu poderia gastar pra comprar caixa Eu ganhei uma caixa de presente de graça Ok Caixa de graça sempre é bom Vou querer sim Ok Abrir ela Grana 26 cartas do guerreiro raposo Legal 27 cartas de congelar Então assim Impulso de experiência Perfeito Legal Legal Daqui 24 horas Eu vou ganhar outra caixa dessa Tá vendo É muito igual Os jogos mobile Deixa eu vir aqui Eu quero Eu quero exatamente Evoluir Essa carta aqui Né Vou poder ganhar ela Acho que vale a pena Evoluir Perfeito Lá nas magias Que é isso aqui Né Eu também ganhei A magia de gelo Né Vamos evoluir aqui Eu tô gastando grana Pra fazer isso E galera Uma das coisas que eu reparei aqui Olha só Aqui na loja Nas unidades Tem várias unidades Que você compra Várias cartas Que você consegue comprar Com dinheiro Tá vendo Por exemplo Por 1500 peças de dinheiro Aqui Gold Eu compro 10 cartas De murak 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 Tá Aqui são unidades Que eu posso querer evoluir Elas Certo Vamos aqui no inventário Deixa eu abrir Essa carta de evolução Aqui galera Vamos lá Vamos ver o que vai vir pra gente Espero que coisas boas Né Espero que coisas boas Vamos lá Primeiro Vamos Come on Ah Tá girando Um chapéu Ok Já dá pra colocar No nosso Portrait Impulso de experiência Mais cartas Do guiando raponoso Acho que isso aqui Também é uma carta Charcos bandeirante Interessante Ok E também Eu ganhei na coleção O que Seleciona Ah Eu posso colocar nele Ah Eu posso colocar Nos meus campeões Bem Legal Gostei 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 demais Missões Posso ganhar Dinheiros Aqui Vou querer sim Dinheiros Esses coraçãozinhos Parece que sempre São boas coisas Eu quero Eu não mostrei pra vocês Como que é A customização Do nosso personagem Do nosso portrait Tem várias coisas Que dá pra você colocar Galera Mas Como sempre Como tudo Essa boca aqui Eu quero muito Como tudo aqui Dentro do jogo Basicamente Você tem que conseguir Primeiro Você tem que conseguir Essas coisas Primeiro Pra você conseguir Equipar Tá Vamos pra mais uma partida Aliás Tem outra missão Que eu cumpri O que Eu não peguei Tudo Mais uma Perfeito Tem mais alguma coisa Não Galera Eu acabei Esquecendo aqui Primeiro Vamos aqui Na configuração Da equipe Antes que eu me esqueça Nós ganhamos cartas Deixa eu adicionar Esse cara aqui Deixa eu selecionar Ele aqui Vamos evoluir Ele também É o famoso Por que não A gente tem cartas Suficientes pra evoluir Então Vamos fazer Certo Não dá pra evoluir De novo Mas os guerreiros Aqui Tá vendo Perfeito Evoluímos os guerreiros E isso é ótimo Certo Postou com eles De lado Isso tá perfeito Custa 20 unidades Aqui custa 40 Os outros custam 30 Isso tá maravilhoso Vamos salvar isso aqui Na equipe 2 Vamos trazer ele pra equipe 1 Aqui também Perfeito Por enquanto Nós vamos usar a equipe 1 Agora outra coisa Que eu quero mostrar pra vocês É isso aqui galera Os tipos de partida Eu posso simplesmente praticar Pra treinar minha equipe Eu dou a vocês pra vocês Aquelas partidas normais Que eu tava mostrando pra vocês Se ganhar nível Etc Etc E tem as partidas ranqueadas Que pra mim ainda tá bloqueada Porque eu sou muito low level Mas basicamente Funciona como qualquer Ranking Desses jogos De low De dota De enfim Tudo Você ganha um certo ranking E você vai jogando Pra subir de ranking Ou descer de ranking E Cada um desses ranks Tem 5 níveis Eu posso ser Sei lá Prata 2 Prata 3 Alguma coisa assim E Você tem as temporadas Que vão até Duram um mês Ah tá Ok 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 Perfeito galera Vamos pra uma partida normal Vamos batalhar aqui Mais uma partida Acho que já deu pra dar uma geral No jogo pra vocês O jogo é bem legal Definitivamente é bem legal Dá pra perder um tempo aqui jogando Tô jogando contra essa menininha aí agora Ela já tem alguns itens Algumas coisas O campeão dela é diferente Não sei se vocês repararam Provavelmente agora é contra a player mesmo Eu quero usar Alguns desses caras E alguns desses caras Já vamos usar Deixa Subir Minha mana ali Ela já colocou O campeão dela Meu campeão também saiu Ela já colocou Alguns unidades aqui Por enquanto Eu não vou fazer nada Acho que estou ok Perfeito Eu vou colocar unidades aqui Perfeito Deixa as unidades virem aqui Não Dá pra ir mais devagar por favor Esse cara aqui Deixa eu pular nela aqui Depois eu vou fazer alguma coisa Deixa eu proteger Essas unidades aqui embaixo Meu campeão aparentemente Não derrubou o campeão dela De novo Ela está derrubada Ok Ela derrubou meu campeão Oh no As coisas não estão indo da maneira Que eu pensei que iria O que é esse coisa aqui Ela usou uma magia ali Socorro Preciso curar esses caras Ahn Usar esses caras aqui em cima Esses guerreiros são bem fortes Aparentemente são bem fortes Vou colocar a defesa neles Perfeito Defendidos com sucesso Isso aqui vai ser difícil passar Sendo os campeões Eu ganhei espaço aqui Para colocar as unidades mais na frente Não sei porque Eu não consigo pegar isso aqui Mas ok Perfeito Vou tentar curar eles Acho que o pozinho saiu cedo demais Vou colocar você aqui Eu nunca me lembro de fazer isso aqui O que aconteceu? O que eu não entendi A tela foi para ali do nada Ela também deu um spawn Perfeito Ganhei nosso Nosso ringue ali Vou colocar nela Vou causar um pouco de dano Ok Destruída com sucesso Vamos proteger nossas unidades Vou tentar derrubar o castelo dela Ok Essa foi um pouco mais insana Né galera Foi um pouco mais intensa Foi um pouco mais intensa Mas acho que deu a gente Ok Ganhamos Então é isso galera Partidas rápidas Como eu disse O tempo de load É um pouquinho alto Eu confesso Mas nada que é Oh meu Deus Não dá para lidar E é isso galera Espero que eu tenha mostrado Um pouquinho desse jogo para vocês O jogo é gratuito Se você está procurando algum jogo Para jogar Isso aqui com certeza Vai ser um belo passatempo Para você Clica aí no link da Steam Vai lá para o jogo Joga Fique à vontade Me chama para jogar Clique em partidas personalizadas Entre lá no Discord Me chama para jogar Vai ser interessante jogar com vocês E é isso Meu nome é Waka Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abração Até mais Tchau 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 Tchau